Olá, mamães! Tudo bem com vocês? Se estão com os seios machucados, tá difícil pra amamentar? Então vem comigo que eu vou te dar umas dicas bem legais. Serão 10 dicas de como cuidar dos seios machucados. Meu nome é Dani dos Anjos e esse é o Manoel do Recém-Nascido. Vamos começar! São 10 dicas, na verdade 11, porque a primeira eu vou dar de lambuja aqui. Não adianta nada que a gente possa fazer pra cuidar dos seios feridos se a gente não arrumar a pega. Então, dica número 1, primeira, ó concur. Corrija a pega. Eu tenho vários vídeos aqui, tem um bem legal que eu vou deixar na descrição sobre como ajustar a pega correta. Eu explico com uma bexiga lá, bem legal, vai dar bem certo pra você. Que a questão é, o bebê tem que pegar toda a auréola. Eu sei que, às vezes, a gente pensa, não, meu peito é muito grande, o bebê é muito pequenininho, mas você vai ver lá no vídeo que dá certo. Tem um jeitinho de encaixar a boquinha do bebê que não vai te machucar e vai ser o melhor pra vocês dois. Então, primeira coisa, corrija a pega. Vai lá, corrija a pega e depois volta aqui. Dica número 2, tirar o bebê sempre que sentir dor. Não se preocupe, tenta de novo. Errou, tenta de novo. Errou, tenta de novo. Não tem problema, tira quantas vezes for preciso. É melhor você corrigir a pega pra parar de te machucar do que continuar machucando. O bebê precisa pegar toda a auréola pra a pega ser correta. Às vezes a gente pensa, ah, a auréola é muito grande, a boca do bebê é muito pequena, mas tem um jeitinho ali de ajustar, que você vai ver no vídeo que eu vou deixar na descrição aqui, que precisa fazer esse encaixe. Então, o que você vai fazer? Sempre que sentir dor, seu peito esteja machucado ou não, né? Se estiver machucado pra não continuar machucando e se não estiver pra não machucar. Você vai puxar a boquinha do bebê, você precisa tirar. Então, tem a técnica do dedinho, que você coloca no ladinho, né? E troca pelo seu dedo. Ou tem a opção de você puxar a bochecha do bebê. Você puxa assim, ó. Vai dar um estalinho que vai quebrar o vácuo e você vai poder liberar o seu peito e tirar pra tentar de novo. Não puxa o peito da boca do bebê, porque ali tá muito preso e vai te machucar ainda mais. Não faz isso. Puxa, não machuca o bebê. Pode ficar tranquila. Puxa a bochechinha dele aqui que vai pra cima, que vai quebrar o vácuo e vai dar certo ele tirar o peito. A pega correta, ela é tão importante porque não adianta nada das próximas dicas que eu vou te passar se a pega continuar errada. É como se você usar um sapato apertado o dia inteiro e à noite você passar um curativo, passar uma pomada, fazer um curativo. Por quê? No dia seguinte você vai usar de novo aquele sapato apertado, entende? Então, vamos tirar esse sapato apertado, não usar mais e colocar um sapato bem confortável, que é acertar a pega, que daí vai ser gostosa a amamentação. Você vai vencer essa fase e vai ser boa como todo mundo fala, mas precisa corrigir a pega. Isso é bom pra você e pro seu bebê. Então, a dica número dois é, tira o bebê do peito sempre que sentir dor. Dica número três. Alterne as posições pro bebê mamar. Porque assim, quando o bebê tá mamando sempre numa mesma posição, ele quando machuca, né? Quando não machuca, tá tudo bem, você usa a posição que você achar melhor. Mas quando o seu seio tá machucado, tem o ponto de atrito que tá encostando ali no céu da boca do bebê. Então, se você alternar, por exemplo, o bebê sempre mama na posição tradicional. Se você virar pro outro lado, o ponto de apoio no seu bico vai ser um outro lugar, sabe? Então, o que que vai fazer? Vai dar um descanso pra aquele lado que tá machucado. Então, você pode continuar amamentando nesse seio que está machucado, mas mudar a posição do bebê. Ou colocar o bebê no cavalinho, ou colocar na transversal. Muda um pouco a posição pra não machucar mais, né? Pra aliviar aquele ponto machucado. Mas assim, corrigindo a pega, porque senão vai machucar ele inteiro, vai dar a volta completa. Não pode. Corrige a pega, mas enquanto o seu seio está se recuperando, muda a posição do bebê pra mamar que vai aliviar esse ponto de atrito ali, que vai ajudar a sarar mais rápido. Dica número 4. Comece a mamada pelo seio menos machucado. Porque ele vai mamar com mais intensidade no início da mamada e vai dar um alívio pro peito que tá mais machucado, certo? Você vai começar pelo peito menos machucado, deixa ele mamar um pouquinho. Aliviou um pouquinho a fome, vai pro seio mais machucado, que mesmo estando machucado, tem a produção de leite. Então, não pode deixar o seu peito parado, porque pode acontecer, trazer outros problemas, né? Como machite, engujitamento. Então, mesmo o seu seio estando machucado, você precisa tirar o leite, precisa ordenhar. Se não tiver condições do bebê mamar, estiver muito machucado, você vai precisar tirar manualmente ou com uma esgotadeira. Mas precisa, esse leite precisa sair do peito. Então, se você conseguir ajustando a pega, você vai ver que vai ser muito mais fácil. Então, comece pelo seio menos machucado, se esse peito estiver muito machucado. E vai pra ele depois que vai dar certo, o bebê vai mamar mais suave. Dica número 5. Ordenhar um pouquinho o leite pra que a auréola fique macia. Quando a gente tá com muito leite, a auréola fica um pouco cheia e engurgitada, sabe? Fica dura e fica mais difícil do bebê fazer a pega correta. Então, mais fácil de te machucar ainda mais. Então, tira um pouquinho de leite manualmente. Algumas gotinhas que você tire, você já vai perceber que já vai ficar mais molinho e vai ser mais fácil do bebê fazer a pega. Dica número 6. Faça um topless em casa, independente se tem sol ou não. Deixar o seio amostra, deixar o seio aberto, sabe? Coloque uma toalha embaixo, porque nos primeiros dias pinga bastante leite. Mas fique com o seio amostra, ao ar livre, pra ele poder respirar. Isso vai deixar ele mais ventilado e vai ajudar a curar mais rápido a pele. Então, fique bem tranquila lá, assistindo uma TV. Coloque uma toalha de banho embaixo do seio. Deixa o seio amostra que isso vai facilitar bastante. Porque assim, o machucado no seio, por mais que doa muito, ele é um machucado ralinho, sabe? Sabe quando a gente cai e machuca o joelho? É mais ou menos esse tipo de machucado. Eu sei que dói muito, mas é um machucado que é relativamente rápido de curar. Desde que você corrija a pega. Porque assim, nada dessas dicas vai adiantar se você não corrigir a pega. Então, corrija a pega. Vai lá naquele meu vídeo ver como corrigir a pega. Pra que você consiga curar os seus seios e não passar por isso mais. Porque eu sei que dói muito. Dica número 7. Passe seu próprio leite nas arelas. Isso faz com que o seu corpo se recupere. O leite tem propriedades anti-infecciosas. Então, ajuda o peito a se recuperar. Tem também outras pomadinhas, outros gelzinhos que eu sei, porque eu também usei. E ajuda muito a aliviar a dor. Só que, não adianta passar só isso, senão corrigir a pega. Vai lá corrigir a pega antes. Dica número 8. Quando você não puder estar fazendo esse topless, coloque no seio um rolinho. Ó, peguei uma fraldinha aqui bem simplesinha. E vou enrolar. Vou fazer um rolinho primeiro. Pra depois fazer uma rosquinha. Ó, faz isso aqui e encaixa no seio, no bico, pro seu bico ficar aqui, ó. Pra ele não encostar, não prender no sutiã. Porque daí ele vai se recuperando e como tá machucado, gruda no sutiã. E na hora que você vai tirar o sutiã, aquilo gruda e machuca. Então, se você fizer esse rolinho aqui, simplesinho, né, da vida, coloca ele e te ajuda a não grudar o seio ali. Então, coloca esse rolinho. Deixa o bico aqui no espacinho pra não encostar em nada. Deixar ele se recuperar tranquilo e não te machucar. Deixa, tome cuidado pra não usar um sutiã muito apertado, pra não dar o perigo de engurgitamento mamário, não te machucar ainda mais, tá? Então, tem que tá tudo confortável. E esse rolinho aqui é bem legal, porque ele é prático. Usou uma vez, tira, lava, troca por outro. Vai trocando que vai te ajudar bastante. Dica número 9. Trocar sempre os protetores de seio. Seja a rosquinha de fraldinha que eu te ensinei a fazer, seja um absorvente de seio. Precisa trocar igual o absorvente íntimo. É perigoso, porque assim, o leite materno é rico, né, maravilhoso, como a gente já sabe, em nutrientes e tudo mais. E assim, é quentinho, é úmido, tem um alimento legal. É um lugar propício muito bom para as bactérias. Elas também gostam disso. Então, assim, é perigoso dar candidíase, porque é igual o íntimo, a candidíase que dá nas partes íntimas da mulher. Porque pode criar bactérias ali, proliferação de bactérias. E isso aí dói demais para amamentar, coça, pode passar para o bebê, né, naturalmente vai passar para a boca do bebê. Então, assim, não queiram ter isso, porque é horrível. Então, assim, tem que trocar sempre, sempre troca. Mexeu ali, vai dar mamar para o bebê, tira o protetor de seio e coloca o outro limpinho, certo? Dica número 10. Não lavar os seios, as areolas em si, com produtos que possam ser corrosivos à pele. Sabonete ou usar cremes. Deixe a areola quietinha, em paz. Lava todo o resto do corpo, só deixa cair água ali que tá tudo certo. Porque senão pode machucar ainda mais, deixar a pele ainda mais sensível, que é uma fase que você tá protegendo para ela se recuperar. Então, só água. E por fim, a dica número 11. Amamentar em livre demanda. Por mais que o seu seio esteja machucado, você limitar o tempo de mamada do bebê, o espaçamento entre as mamadas do bebê, não ajuda. Porque, assim, tem leite, ele precisa sair. E se o bebê fica muito tempo sem mamar, ele vai vir com muita fome. Então, vai vir com muita força pra mamar. Então, já dê o peito nos primeiros sinais de fome do bebê. Ele começou a dar uma reclamadinha, começou a procurar o seio, dê o peito, porque isso vai ser muito mais fácil, porque ele vai estar mais tranquilo. Então, vai ser muito mais fácil você corrigir a pega, ter calma e paciência pra ajustar o bebê no peito, do que quando ele está faminto. Então, a livre demanda ajuda até nisso. Por mais que o seio esteja machucado, você corrigindo a pega e tomando esses cuidados que eu te passei, sério, em dois dias, no máximo, já vai estar tudo bem. Existem outras maneiras também, não colocando aqui com mais dicas, mas dependendo da situação que está o seu peito, procure ajuda. Procure ajuda, não fica sofrendo sozinha, não precisa disso. Vai no SUS, nos postinhos, vai ter gente pra te ajudar. Ou procure uma consultora de amamentação, porque às vezes, por mais que a gente olhe, veja os vídeos e tal, às vezes a gente não consegue. Então, ter uma ajuda pessoalmente é outra coisa. Então, corrigir a pega é muito importante. Existem também tratamentos a laser. Dependendo do jeito que o teu seio está, se estiver muito machucado, o laser ajuda tanto na cicatrização, quanto controla um pouquinho a dor. Pesquisem sobre isso, que é uma opção legal também, se o seu seio estiver muito machucado. Mas, em via de regra, eu acho que todas essas dicas vão te ajudar. Então, testa aí. Vai lá no meu vídeo pra ver, pra corrigir a pega, porque senão não vai adiantar nada. Todas essas dicas pra vocês. Mas essas dicas são bem legais, vão te ajudar muito. Eu usei essas dicas quando eu estava amamentando os meus filhos. Principalmente no segundo filho, que eu tive fissuras, doeu bastante até eu corrigir, aprender a corrigir a pega. Depois foi mais tranquilo. Mas, vai lá, aprende a fazer a pega. Ajuda seu bebezinho a pegar toda a sua aurela que vai dar certo, tá bom? Vocês gostaram desse vídeo? Ajudou vocês? As dicas foram legais? O que você achou? Comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E curte, compartilha com as mães que vão ter bebezinho, ou que estão com um bebezinho novinho, que você sabe que vai poder ajudar elas. Certo? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.